Música Timor-Leste no Brunilha-Russalam se fortifica a cooperação bilateral, o dia a dia, povo, nemores. O dia a dia, a sua importância, a Rússia era importante, né? O dia renova o compromisso Sira no Hamete, em luta com a cooperação bilateral, com a nação Sira, inclui Brunilha-Russalam. O dia a dia, a Rússia era importante, né? A qualidade de serviço público, o NBAS, onde fornece, a ameaça da Rússia, acesso ao serviço básico Sira, o NBAS, Sira, Nia Direito. O presidente da República garante catar, que a cooperação bilateral, o setor privado, o Sibronilha-Russalam, se colabora com o setor privado nacional, a TUB-L, promove desenvolvimento sustentável e a território larantômico. O espírito do colaboração, o espírito do colaboração, a ameaça da Rússia, a minha renovação, a minha setor privado nacional, a minha renovação, a minha setor privado nacional, com a nova empresa, a FONSira, e a benefício do povo, no promove desenvolvimento sustentável e a região larantômico. Espero que a visita ao Estado, né? Se forra, não infale com a nova saída, mas itabelha atinze, e a muito, no inspiração para o futuro, neve na Roma, no Lutã, no Timor-Leste, no Brunei da Rússalam. Eu agradeço, vai ter roto, neve, mai, muito, o almo e o momento significativo, né? E em catacdame, na prosperidade, sempre, é muito, coita. E a comemoração, loro, restauração e independência, badala, ronore, senro, anibem, marca presença, Rússia, liurai Brunei da Rússalam, sulta nacional, bolquianê, participamos, Rússia, convidado, corpo diplomático, síria-rússia, estrangeiro, no líder nacional, síria, inclui povo, síria e a capital dele. Luciana Mural, Adé, Semenes, Giamen.